Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Slime Ball.io Esse jogo muito parecido com o Ball.io Você é uma bolota de slime, começa pequenininho, sai comendo a cidade inteira Fica gigantão e no final você está comendo prédios e tudo mais Esse jogo está disponível para Android e iOS, o link do jogo está na descrição Então bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, estou aqui no meu celular jogando Slime Ball.io E vamos aqui nas skins, temos várias skins maneironas para comprar Vamos selecionar aqui e bora dar um play Seguinte, controles igual o Roll.io Você vem aqui, você sai comendo tudo que é melhor que você, vai crescendo E já já eu estou comendo os prédios gigantões Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Mano, estou crescendo Estou crescendo bastante, agora é só achar essa cerca aqui E comendo tudo essa cerca Olha isso, olha o tanto que eu estou crescendo Vou pegando aqui, vamos ficando gigantesco Estou em primeiro lugar com 470 pontos E o segundo tem quase 300 pontos Come cara E o legal desse jogo aqui é que a Slime voa velho Se você bater em alguma coisa, você voa cara Olha isso Bati e explodir a outra Slime que estava menor que eu E ela simplesmente explodiu Se despedaçou em um monte de pedaço Jogou tudo que ela tinha para tudo quanto é lado E eu peguei e foi tudo Você conseguiu 2000 pontos? É difícil né Para de voar Slime Mano, essa Slime não para de voar Não consigo pegar nada 1520 Mano Eu quero 1700 Será que dá? Pega, 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 pega Não dá, não estou caindo no chão Cai no chão, caramba Consegui 1720 1725 pontos velho Gigantesco Primeiro lugar Bora continuar Consegui primeiro lugar Bora escolher outra skin maneirona Na skin Vermelhona Meio laranjada Bora voltar E bora jogar Foi lá, foi lá Corre aqui Pega o hidrante Vai lá Pega o humano Pega o outro hidrante Pega o lixo Pega o outro humano É tudo estratégia para crescer rápido Aprende com a bootgamer Que você joga bem no joguinho Já vem aqui E agora cola na cerca E vai Rapidão Tudo isso é estratégia para crescer rapidão Aqui nesse jogo Faz tempo que eu estou jogando Então eu dei umas aprendidas Pega aqui Pega aqui Pega aqui Vai crescendo Agora você vira E pega tudo Esses barril aqui Vem pegando as coisas pequenininhas do lado Pega os prédios Tenta evitar de ficar no ar Porque se você voa Você perde bastante tempo E não consegue pontos Ó Estou em primeiro lugar 930 pontos Vão pegando Já bate no amiguinho Explode ele Bate no outro amiguinho Explode ele também E voei Não é bom voar Mas estou com 1200 pontos Beleza Aqui com a minha slime vermelha gigantesca Caraca velho Para de voar Mueba Galera Me siga nas redes sociais Que estão aparecendo aqui embaixo no vídeo Instagram Facebook Mano Me siga lá Eu posto várias coisas Caraca velho Ou pulasse que eu dei Estou voando Estou voando Estou voando E tem um cara Quase me passando ali Com 1250 pontos Caraca velho Ganhei 1260 pontos Foi bem disputado O 1YM Conseguiu 1260 pontos E quase me passou Bora escolher Outra skin maneirona aqui Ó Já fui com a verde Já fui com essa daqui Vamos com essa daqui Não Não é essa velho Amarela Ih Escolhi errado Vamos com essa mesmo Vamos lá Rapidão Pega o hidrante Pega aqui Pega o humano Vem nas arvorezinhas Pega as arvorezinhas Pega aqui É tudo uma sequência galera Pega aqui E agora a gente já corre Antes dos outros E vai aqui no muro Chegou no muro Vai pros lados E só Cresce Só cresce Se bem que alguém já pegou aqui Lascou pro meu lado Alguém já pegou metade do meu muro É o meu muro Pegaram o meu muro Explode Vem cá Vem cá Tô voando Velho Tô voando Que que é isso E parece que tem um negócio ligado a ela Parece que tem um fio Que que é isso Só sei que eu tô explodindo tudo Não tô pegando nada Porque eu só tô voando Nove segundos Sete Boa e mais Que que é isso Cara Três Dois Um Acabou Mil cento e cinco pontos Beleza Vamos assistir um vídeo aqui Porque se eu não me engano A gente ganha alguma coisa assistindo Bora clicar aqui Que que a gente vai ganhar nessa rodona Cara Dozentos e cinquenta moedas Que porcaria É muito pouco Velho Tenho três mil e cem Vou continuar aqui E vamos comprar alguma skin maneirona Vamos ver aqui Dois mil Comprar mais cara Porque a gente tá cheio das grana Então a gente compra essa rosinha maneirona aqui Seleciona ela E vamos voltar E tentar passar de mil setecentos pontos Que foi meu recorde Caraca velho Alguém roubou Caraca velho Tô bugado Tô bugado Não consegui comer nada ainda Vem lixo Vem lixo Vem Vem Aí beleza Consegui crescer um pouquinho Alguém já derrubou tudo aqui Já passaram por aqui Ainda não tô em primeiro lugar Vem 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 Graçado A gente escolhe uma cor Vem outra O joguinho tá meio bugadaço Velho Não se esqueça que esses Nossa Me destruíram Meu Deus Não se esqueça que esse jogo tá disponível para IOS e Android Os links estão na descrição Mas o mais fácil é você entrar na App Store Ou na Play Store E baixar o joguinho É cara Explodiu Fazer o que né Para de voar Bichinho Caraca velho Vem cá gigantão Vai explodir gigantão Ganhei de novo com 1360 pontos Tá muito fácil cara Fácil Vamos com essa azulzona aqui Que é a mais cara Seleciona e foi Vamos pro outro lado A gente sempre vai pra frente E agora eu vou pra trás Desafio Não sei se foi uma boa ideia né Pega 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 aqui Vem lixo Vem lixo Uh Coisinha grande Calma aí Vem humano Vem humano Cresce bem rápido nesse jogo né E as partidas são muito rápidas também velho Podia ser mais Pelo menos uns 3 minutos Mapinha maior Ia ser bem mais legal Cadê o muro Vem cá Murinho Vem cá Vamos crescer mano O segredo desse jogo É esse muro aqui O Eric tá maior que eu velho Espero que o Eric não seja esse cara aqui É ele É ele Calma aí Vou passar ele velho O cara tá jogando bem Para de voar velho Eu não gosto de ficar voando Vai explodir também Se lascou Nossa Caraca velho Dei um pulaço Tô voando Assim eu não consigo bater recorde Desce cara Desce no chão Como assim velho Para de voar Galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Amoeba voadora velho Amoeba voadora Essa amoeba aqui Gosta de dar uma voada Que pelo amor de Deus Comenta aí embaixo Nos comentários Amoeba voadora Miu do Perdi Que jogo roubado velho Eu tava em primeiro lugar Só por isso eu vou jogar mais uma Rapidão Não gostei dessa skin aqui Vamos com a minha skin da sorte Seleciona ela E vamos rapidão Cara Vamos vencer isso Vamos vencer esse negócio Bobeei Tem que ser no ciclo Tem que ser tudo um ciclo aqui Rapidão para vencer Não é tão fácil vencer não Nossa Nossa Meu Deus velho Esse cara me destruiu duras vezes Come o muro Abut Games Aí Beleza Vamos jogar sério aqui Véio Vacilei demais Vacilei demais Perdi no finalzinho Daquela lá Caraca velho Não Calma aí Dá tempo ainda Dá tempo ainda Vamos pegando as coisas pequenininhas Aqui do lado Pega as casas Pega aqui Pega 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 Quem é a partida Meu Deus Essa foi foda Essa partida foi muito foda Galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Me sigam nas redes sociais Essas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo Instagram e Facebook Esse foi o jogo Slimeball.io Ele está disponível para celular Android e iOS Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu Tchau Tchau